É, pessoal, os banqueiros não gostaram do Haddad, hein? E eu tenho uma suspeita que eu sei porque eles não gostaram do discurso do Haddad. É porque ele foi feito pelo Haddad. Eu vou explicar isso pra vocês, né? Essa notícia foi sugerida por o banqueiro anarquista, onça vegana e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem teve um evento lá na Febraban, um monte de gente foi convidada, não apenas o novo governo. Por exemplo, também o Roberto Campos Neto também falou que é o presidente do Banco Central, que, aliás, foi indicado por Bolsonaro, mas vai ficar dois anos ainda durante a gestão Lula, né? Lembra a independência do Banco Central, é coisa e tal. E também foi chamado o representante do governo para a economia, o Haddad. E o Haddad foi lá e fez um discurso que, olha só que coisa, segundo a Miriam Leitão, olha só que legal isso, a Miriam Leitão falou, recados de Haddad são música para os ouvidos dos banqueiros, mas no mercado financeiro quer mais. Ela está falando, gente, mas o Haddad está falando coisas boas, por que vocês não entendem o Haddad? Cara, realmente, assim, o nível de puxação de saco da Miriam Leitão, ele já beirou o nível, assim, estratosférico nessa história, né? Depois, quando ela escreveu a coluna dela, ela mudou a opinião dela. Falou, não, que a fala de Haddad é lida de forma diferente. Mas se você vê aqui, a única pessoa que leu de forma positiva a fala do Haddad foi a própria Miriam Leitão. Esse negócio de, não, a fala do Haddad é lida de forma diferente é porque ela leu de forma diferente de todo mundo. Olha só o que ela mesma diz aqui, ó. Não, há uma divisão de opiniões entre economistas, os CEOs e operadores do mercado. Não, não tem. É só ela que acha isso. Os economistas do mercado financeiro acham que o Haddad defendeu a pacificação entre instituições no Brasil. Que mané pacificação? Se o governo está todo pacífico, sabe o que ele está fazendo? A tarefa do governo é ferrar o indivíduo, é roubar mais do indivíduo. Então, se está o governo todo pacífico, está roubando você muito. Não pode ter governo, não interessa a nenhum brasileiro governo pacífico. Por que não consegue ter nenhuma previsibilidade se o governo briga com o Congresso, ataca o Supremo Tribunal Federal? Ou seja, o que ela está dizendo aqui? Não, por que várias pessoas, economistas, CEOs, operadores de mercado... É lógico que ela não fala o nome de ninguém porque é só ela que está nessa lista toda aqui, né? Ela se considera uma especialista e coisa e tal, economista, né? Enfim, o Haddad fez um discurso institucional e aquele público da Febraban gostou de ouvir. Gostou, não sei por quê, né? O que vimos foi a falta de um porta-voz econômico pé no chão, né? O problema é que os operadores do mercado queriam que o Haddad anunciasse algo concreto sobre a PEC de transição, tamanho de gastos, compromisso do governo com o teto de gastos e coisa e tal. E ele não poderia fazer isso, segundo ela. Não, ele não poderia. Não foi que ele não falou isso porque o Lula pretende gastar pra caramba, não. É que ele não poderia fazer isso. Não, olha só. Eu vou explicar o que assustou o pessoal do mercado ontem. Foi principalmente o fato de que era o Haddad falando, entendeu? Ou seja, o que tá mostrando aqui é a culminação daquele processo em que o Haddad vai terminar como ministro da economia. Então, ou seja, o fato de ser o Haddad falando... Qual que foi o problema do discurso do Haddad? O problema do discurso do Haddad é que era o Haddad falando o discurso dele. Se fosse uma pessoa séria, se fosse o Meirelles falando a exata mesma coisa que o Haddad falou, que, segundo o Haddad, foi dito pra ele pelo Lula e coisa e tal, que o Lula falou que vai ter responsabilidade, que não vai sair gastando loucuras e coisa e tal, mas não é o que vê. Mas, enfim, se fosse o Meirelles falando, se fosse o Pércio Arida falando, se fosse o Geraldo Alckmin falando, o mercado reagiria diferente. Mas era o Haddad falando. O problema do mercado, o mercado reagiu mal ao discurso do Haddad porque era o Haddad que tava falando. Ou seja, o que que tá dizendo aqui é que vai ser o Haddad o ministro da economia. É o que o Lula tá querendo. Na verdade, eu não sei se vai, tá? Vou explicar por quê. A minha impressão é que isso daqui foi justamente um balão de teste. O Lula falou, Haddad, vai lá e fala como sendo o meu ministro da economia. E vamos ver como é que o mercado reage, né? E não foi bem, não. O mercado realmente reagiu como deveria ter reagido. Só a Miriam Leitão gostou. Só o pessoal esquerdista gostou do Haddad falando, né? E o que que o Haddad falou lá? Ele falou que não, que ele pretende melhorar a qualidade dos gastos. E que a reforma tributária é a prioridade. Ou seja, o que que eles querem? Gastar mais e tirar mais imposto da sociedade. É o que todo mundo sabia. É o que eles queriam fazer. Querem o governo gastando mais porque, entenda, quando o governo fala em gastar melhor, ele quer dizer gastar mais. É sempre assim. O governo é incapaz de gastar qualquer coisa com qualquer situação positiva. Não todo o dinheiro que o governo usa, que o governo gasta, é pra piorar a situação da sociedade. Não existe uma única ação do governo que melhore a situação da sociedade. Por quê? Porque mesmo quando o governo toma medidas que sejam teoricamente positivas, de educação de pessoas que não têm dinheiro, de fazer segurança pras pessoas, enfim, mesmo essas coisas que supostamente são positivas, no final das contas o governo tá gastando muito mais pra fazer isso do que o mercado faria. E como o governo usa violência pra roubar dinheiro e bancar essas coisas, ele tá piorando a situação da sociedade como um todo. Então, tudo que o governo faz é pior. Então, sempre que o governo fala em gastar melhor, ele significa gastar mais. Porque ele sempre gasta pior. E reforma tributária. Ou seja, quem é que vai pagar isso? Você, eu, nós todos que estamos aqui no Brasil, vamos pagar essa brincadeirinha do Lula de torrar mais dinheiro com o gasto. Foi isso que o Haddad falou e os banqueiros entenderam perfeitamente o recado. É, o governo quer gastar mais. A principal preocupação do governo é torrar dinheiro. E torrar não o dinheiro do Haddad ou o dinheiro do Lula. Não, não. É torrar o seu dinheiro, o meu dinheiro, o dinheiro nosso. Porque ele quer fazer a reforma tributária, né? Enfim, foi unânime a visão. Haddad decepcionou e investidores elevaram os juros com incerteza persistente. Dólar subiu, bolsa caiu. Tudo foi ruim. A reação dos gestores à fala do Haddad. Aí eles colocam aqui que principalmente o... Eu falo o nome das pessoas, não. O Haddad mostrou o alinhamento do PT e o Lula, mas o alinhamento com o mercado não foi dado. Ou seja, ele mostrou que ele está alinhado com o Lula, com o socialismo. É o que eu falei desde o início. Se vocês acham que o governo Lula seria um governo mediano, um governo de consenso, Não, ao contrário. Esse governo do Lula vai ser muito pior que o primeiro lá, no iniciozão de tudo. Por quê? Porque agora o Lula sabe que ele tem pressa. Ele sabe que ele está sendo atacado. Lá no início, quando ele começou, quando ele ganhou a presidência da república a primeira vez, ele achou que estava tranquilo. Não, vamos fazer com calma. Vamos transformar isso aqui em comunismo com calma. Não precisa ser na correria. Vamos devagarzinho. Está tranquilo. Aí ele percebeu que teve a reação, ele foi preso, coisa e tal. Agora, meu amigo, não, vai ser comunismo na veia, rapidinho. Ele criticou o teto de gastos e não falou sobre responsabilidade fiscal. O que ele queria? Queria que o mercado gostasse disso? Por que o mercado não gosta disso? Porque o mercado perde dinheiro? Não, olha só. O mercado, no final das contas, sempre ganha dinheiro. A questão é, ele ganha mais dinheiro lá fora do que aqui dentro. Então, meio que a bolsa caiu aqui no Brasil, o dólar subiu. O mercado não perde dinheiro nunca. Ele não está nem preocupado com isso. Ele só está vendo o seguinte, olha só. É, vou pegar meu dinheiro, vou levar lá para fora porque eu ganho mais lá fora, né? E por que ganha mais lá fora? Porque, como eu expliquei para vocês, aqui no Brasil, o governo gasta mais, vai levar a inflação, vai levar a desvalorização do real e, no final das contas, vai ferrar todo mundo. Vai ferrar os investidores? Vai ferrar os banqueiros? Não, gente. Esse pessoal nunca se ferra. Esse pessoal sempre está de boa. Quem se ferra são os pobres. Somos nós. É a gente que vai pagar esse custo todo e não vai ter para onde sair. O investidor, pô, é chatão isso, né? Haddad, ministro da Economia, eu vou levar meu dinheiro para os Estados Unidos. Pronto, acabou. Ele nem escorreu uma coisa de suor na testa dele, nessa história toda, né? Enfim, e vai o pessoal aqui, né? Aqui, olha o que eu falei. O Bruno Carvalho falou o quê? Vai se fortalecendo o caldo Haddad na fazenda. É o que eu falei. O grande problema do Haddad ter feito esse... Foi o Haddad fazendo o desconto. Esse já foi o problema zero dessa história toda. Era o Haddad falando. Meu amigo, a gente está chegando perto da situação em que vai se confirmar o Haddad. Aquele cara que a tese de mestrado dele foi que o sucesso da economia soviética, em 1991, ele fez uma tese de mestrado sobre o sucesso da economia soviética. A economia soviética desabou em 91. Ele fez o mestrado dele por que zica em Haddad. E logo em seguida, a União Soviética desabou completamente, né? Ou seja, putz. Enfim, essa é a situação. Foi isso que aconteceu, né? O dólar disparou, a bolsa despencou, depois do discurso do Haddad. Foi uma tragédia completa. A Petrobras já perdeu tanto valor desde que o Lula foi eleito que só o valor que a Petrobras perdeu em valor de mercado daria para bancar todo o Bolsa Família do ano que vem, sem problema, com folga, 600 reais, mais 150 por criança. A coisa toda foi perdida meramente porque o Lula ganhou a eleição. E ainda fica a senhora Milha Leitano querendo achar uma coisa positiva. Não tem nada positivo. Olha só, a eleição do Lula foi uma tragédia para a economia. E, por enquanto, para a economia não tem salvação. Para a economia vai ser uma tragédia. Agora, aquilo que eu falo, a gente tem que lutar para tentar salvar o resto, né? Para tentar impedir que o Lula se mantenha no poder, se agarre no poder, esse tipo de coisa. A economia já foi para o saco. Pode se preparar aí que a economia, nesses próximos anos, não vai ser fácil, né? Enfim, só tem notícia desse tipo. Só a Milha Leitão gostou. A Milha Leitão achou lindo. Nossa, o Haddad falando. Meu Deus. Enfim, até o Pércio Arida deixou claro que ele não tem intenção de ter cargos em Brasília. Ou seja, mais uma porta que se fechou. O Pércio Arida é um cara que não é bom. Não gosto do Pércio Arida. Mas entre o pessoal que está na equipe de transição ali, que é ele, o André Lara Rezende e o Haddad. Ele era o menos pior. E ele já deu a dica aí de que não vai ser ele. Vai ser o Haddad, meu amigo. Vai ser o Haddad. É isso daí. Faz o L. Faz o L que passa. Passa não sei aonde. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.